E hoje tem Série B pro Líder. O Curitiba joga lá na ressacada em Santa Catarina contra o Havaí. Duelo quentíssimo. E vai ter uma estreia especial. Oi, Jafa. Oi, Jajá. Beleza? Você viu que minhas imagens traduam por Boa Noite em Paraná? Boa Noite? Sério? Ué, mas você é o cara das imagens do Bom Dia, Meio Dia. Jairto Conceição Cedinho fez imagens pra gente. Sandro Dalpículo e Robertson Januzzi estão te dando moral agora? Sim, claro. Não, não acredito. Chama o VAR aí pra gente ver. Imagens do calor feitas pelo repórter cinematográfico Jairton Conceição. E não é que o Jairton Conceição tá com moral mesmo. Bom que a gente trabalha com televisão, tem um VAR exclusivo diariamente. Já os clubes da Série B não veem a hora dele entrar em ação. E a gente espera que venha pra nos ajudar, né? Pra minimizar os erros da arbitragem. A gente teve alguns jogos polêmicos aí no primeiro turno. E espero que venha pra somar aí, pra ser o mais justo possível. Injustiçado! Foi assim que o Coritiba se sentiu muitas vezes na primeira metade do campeonato. Na derrota pro Botafogo e nos empates com o Londrina e o Goiás, foram sete pontos perdidos por erros de arbitragem. Com esses pontinhos, somados aos atuais 36 na tabela, o Coxa seria com uma boa vantagem o líder isolado da Série B. Como não dá pra voltar atrás, a expectativa é que finalmente, com o VAR no segundo turno, esses erros não aconteçam. E a estreia do árbitro de vídeo pode acontecer justamente com o Coritiba, que abre o retorno contra o Havaí na ressacada. Sem novas baixas, por lesão ou suspensão, o técnico Gustavo Morínigo pode até repetir a escalação da vitória em cima da Ponte Preta na última rodada. Força total pra um jogo que pode deixar o Alviverde mais tranquilo no topo da tabela. Já sabemos que tem uma pedreira pela frente aí, né? Temos o Havaí, o confronto direto, seis pontos. Sabemos que é um jogo dificílimo e muito importante pra nossa sequência aí e pro nosso objetivo final, que é o acesso. Que os erros de arbitragem não sejam mais uma pedra no caminho do Coritiba rumo à Série A é a expectativa, como o VAR. Muito bem-vindo à segunda divisão.